Antes de chegar aqui no consultório da doutora Thaís, eu estava sofrendo com muitas dores, né? Dura de cabeça, do mandibular, sina mandíbula, dores nas costas. Eram dores constantes, né? Muito frequente. E aí eu comecei a tomar vários medicamentos, anti-inflamatórios, medicamentos para dor, na tentativa de melhorar, né? Porque eu estava achando que era alguma coisa assim, alguma dor muscular, algum problema na coluna. Aí eu cheguei até a ir em outros médicos, né? Para tentar descobrir o que que era. E aí um dia, ela não estava resolvendo, nada resolvendo, eu cheguei a tomar até injeção e tudo. E aí um dia mexendo no Instagram, eu vi o Instagram da doutora, né? E vi lá ela falando, alguns curtos vídeos dela explicando sobre DTM. E aí eu fiquei pensando, será que o meu problema não era esse, né? Se não era esse o meu problema. E aí eu até mandei mensagem para ela, assim, urgente, porque eu estava sentindo muita dor, porque eu dormia. E aí ela até achou, assim, para mim uma vaguinha, né? Porque eu estava sentindo muita dor e nada estava resolvendo. E aí ela pegou e agendou uma consulta. E aí quando eu cheguei, ela explicou, né? Que não tinha nada relacionado, assim, à coluna, né? Era um pouco de ansiedade que eu sofri, na verdade, e também relacionado... E a minha ansiedade prejudicava a questão da minha DTM, né? Porque ela identificou que eu tinha que tratar disso, né? Fazer um tratamento para melhorar as outras regiões do corpo. Porque era uma coisa que estava prejudicando tudo, né? Toda... Não só a parte da mandíbula, mas aquela dor, ela estava se irradiando para outras partes do corpo. E aí ela passou um tratamento muito bom, até mesmo tratamentos para ajudar na minha ansiedade, né? E ela tirou também alguns medicamentos... Quase todos os meus medicamentos que não estavam servindo mesmo para nada. Diplamatório, medicamento para dor muscular, nada disso estava resolvendo. E ela passou medicamentos bem simples, né? Fitoterápico, para ajudar na ansiedade. E para a dor, ela passou algo bem simples. Posso falar? Oi, doutora, o segredo é isso. A compressa de água quente ajudou muito. E quando eu fiz, quando eu vim para a consulta... Quando ela falou, não, você vai tirar todos os remédios, vai fazer só isso. Eu falei, essa médica não está mesmo. Estou falando que estou morrendo de dor e ela manda eu tirar os meus medicamentos para dor, anti-flamatóide, para colocar só a compressa de água quente. Não sei, né? Eu falei, isso não vai dar certo. Eu pensei, né? Não falei, isso não vai dar certo. Aí eu cheguei em casa e eu fiz certinho. Igual ela falou e foi a melhor coisa. Tipo, assim, foi como se eu tivesse tomado ali um medicamento. Sabe, quando você toma um medicamento e tem resultado imediato, foi muito bom. No primeiro dia já, de um dia para outro, eu já senti a diferença. Aí eu comecei a fazer todos os dias, igualzinho ela falou. E a medicação também. Ela me ensinou exercícios para respiração, exercícios de alongamento. Então, tudo que ela falou para fazer certinho eu fiz. E foi, tipo assim, não precisei usar medicamentos fortes na cidade, né? Medicamentos para dor, anti-flamatórios, nada disso. Foi um tratamento super tranquilo, super natural. E resolveu. Recomendo muito a doutora, né? A doutora Thaís. Quem estiver sentindo esse tipo de dor, está experimentando o tratamento. Porque eu sei que tem muitas pessoas que tentam de tudo, né? Vários medicamentos e não conseguem um bom resultado. Deve ter muita gente que sabe para disso. Eu recomendo estar fazendo o tratamento que ela faça. E sem falar também que, estava até esquecendo, eu sentia muita dor de cabeça. A dor de cabeça, eu começava a sentir uma dorzinha perto do pé do ouvido, aqui. Dentro do ouvido, aliás. Dentro do ouvido. E aí essa dorzinha descia para a nuca, que descia para o pescoço, que descia para as costas. E também doía a cabeça. Então, tudo isso também, ela me explicou que estava ligado, né? A questão aqui da mandíbula, a dependência. E depois que eu terminei o tratamento, faz muito tempo que eu não sinto mais dor de cabeça. Eu não sinto as dores nas costas que eu sentia. Eu não conseguia encostar na cadeira, eu não conseguia deitar. Era horrível. Eu fiquei impressionada com a origem dessa dor. Eu estava vindo toda daqui da mandíbula. E com o tratamento, conforme eu fui fazendo o meu tratamento, que ela passou, foi melhorando bastante. E dor de cabeça eu nem tive mais. Que era uma das coisas que eu tinha, assim, constante. Eu até pensei que seria um tratamento mais demorado, né? Ou que precisasse, né, às vezes até usar aparelho. Mas o meu caso, foi um caso diferente. Mas eu estava sentindo muita dor. Uma dor que era nas costas, dor de cabeça, no meu pescoço. Tudo vindo de um só lugar, né? Que estava erradinhando para os outros lugares. Mas do dia que você chegou aqui, como que você mudou realmente a bom ver essa transformação de vocês, assim? E antes era toda fechadinha, chega com o mal. E agora esse mulherão aí. Pensa sempre positivo mesmo, naquele jeito que a gente conversava, viu? Foca em tudo que você quer, mais consciente. Você vai chegar lá, não precisa ter medo das coisas. Fazer direitinho e correr atrás realmente do que você sonha. Outra coisa, doutora, é uma pessoa, assim, maravilhosa. Para você conversar, você se sente bem, você se sente à vontade com ela. Ela te faz se sentir à vontade. Você se sente, assim, próxima. Já no primeiro dia, se nem conhecer, você vê, assim... Ela é diferente. Ela tem uma coisa, assim, diferente. Um jeito de tratar o paciente diferente que te deixa, assim... É confortável, sabe? É uma doutora que te deixa confortável. Uma pessoa que você sente ali como se você não estivesse falando com o médico, mas com a amiga, né? E eu gostei muito disso, desse jeito dela, de deixar a gente à vontade. Eu não sou muito de expressar porque eu sou tímida, mas eu queria deixar isso claro, porque é uma pessoa maravilhosa. Eu gostei muito de conhecer ela.